Fica só com a filmagem da pedra da mina dessa vez. Famoso capim amarelo. Fabinho, é logo ali? É logo ali, dessa vez eu zedei a travessia de seis. Só vou ficar com a filmagem lá em São Jorge, da mina. Que boa. Um que vem, um que vem. Esse ano eu não aguentei. Afinei para o capim amarelo. Estou até filmando. Dei uma afinada para escalar ele. Pezão. Valeu. Cotite. Pezão. E o Balca, blusinho do Phil. Coisa mais linda do mundo. Vamos jogar Balca, blusinho do Phil. É, galera. Teve bom. Deixar só para o peito o Balca fazer a travessia por nós. Valeu.